Música Mais uma vez os gaúchos acolheram a nossa candidata. Na tarde desta quinta-feira, Dilma foi recebida pelos eleitores no centro de Porto Alegre. Na rua da praia, tradicional ponto de manifestações políticas, Dilma foi aclamada por centenas de militantes. Música Em carro aberto, a candidata percorreu o caminho que liga a esquina democrática até o prédio da prefeitura, sempre cercada pelo povo e por uma nuvem de bandeiras. Os gaúchos e Dilma estão de mãos dadas rumo à vitória. Porque ela é mulher, é lutadora, ela não fugiu da raia e ela vai lutar por todos os direitos de todos os brasileiros. Com certeza, toda a experiência que ela acumulou aqui, ela vai levar para o seu governo no próximo período do governo federal. Vai ser uma grande presidente, com certeza. A Dilma, ela representa toda a garra da juventude, a mulher guerreira, é por isso que a gente quer Dilma. Aos jornalistas, Dilma comentou o ótimo índice de desemprego no país e a renda média dos trabalhadores brasileiros. Nós estamos provando, primeiro, que o Brasil pode crescer a 7,5%, tem inflação sob controle na faixa dos quatro, dentro da faixa da meta da taxa de inflação, que varia, tem uma banda de flutuação até 5,1%. Então, é compatível crescimento com inflação bracha e emprego alto. Essa é a grande novidade que o Brasil está experimentando neste ano de 2010, de uma forma de recorde. Agora, eu pretendo, e acho que esse caminho nós abrimos, é dar continuidade a essa política, que assegura altas taxas de crescimento, a indústria crescendo, o serviço crescendo, o comércio varejista crescendo, porque o poder de consumo da população aumentou. Quem antes não podia comprar geladeira, hoje pode. Quem não podia comprar fogão, hoje pode. Quem não podia comprar carro, hoje pode. Quem não tinha acesso à casa própria, hoje tem. Por isso, a renda média do brasileiro chegar a quase R$ 1.500, R$ 1.499, para ser precisa, é também um momento importante, porque necessariamente a economia é movida a isso, a consumo e a investimento. Dilma Presidente, para o Brasil seguir mudando.